O cabra vai na igreja Pra tentar diminuir um pouquinho os pecados Se depara com um cabronco desse O cara vai lembrar que tá em igreja Pelo amor de Deus, me perdoe meu Deus Tu é doido Como é que tu vê tudo é tua desgraça? Olha Puta Aí é pecado, né? É pecado, né? É pecado, né? E aí E aí E aí